Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Se você disser que eu desafino o amor Comendo pão com margarina Comendo pão com margarina Comendo pão com margarina Num fim de tarde Se você disser que eu desafino o amor E se você disser que eu desafino o amor Comendo pão com margarina Comendo pão com margarina Comendo pão com margarina Num fim de tarde Comendo pão Aaaaaah, Ben! Taca fogo na fábrica de chorar Traz a lenha, não venha com seu desaguar Falta amor, falta dia Taca fogo na fábrica de chorar Traz a lenha, não venha com seu desaguar Falta amor, falta dia Pra noite clarear Traz a lenha, não venha com seu desaguar 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 Então vai tristeza Leva essa moça de casa Que em casa não dá mais Não dá mais Não dá mais Não dá Não dá mais Não dá mais Não dá Não dá Não dá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL